Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dele que diz assim. Olá, André, pode me chamar de brasiliense. Tenho 23 anos, namoro há 6 meses e ela tem 18 anos. Só namorei uma vez antes. Eu gostaria da sua ajuda. Bom, nosso namoro até que flui bem. Algumas briguinhas, às vezes, mas acho normal em relacionamentos. Os motivos de estar escrevendo são... 1. Desde o começo do namoro fizemos um trato de termos acesso a tudo um do outro, como WhatsApp, Facebook, celular, etc. Porém, esses dias, ela veio com uma conversa de querer privacidade. Eu acho que essa história é muito tensa, pois da minha parte mostro tudo e ela não quer mostrar. Tá. Então, vamos pegar esse primeiro ponto, já que você dividiu aqui em 3, 4 pontos. Tá. Por isso que eu digo. A gente tem que, desde o início, a gente tem que se posicionar. No início, provavelmente, ela... Não, a gente combinou de mostrar tudo. Então, ah, isso não... A pessoa aceita coisas sem pensar nas consequências disso. Significa que ela está te traindo? Por isso que agora ela não quer mais que você olhe as coisas do celular dela? Não. Não significa isso. Talvez, o que que aconteça? Ela tem as conversas com as amigas e, quando você vai olhar o celular dela, você dá uma fuçada nas conversas. E, realmente, eu também não gostaria que as pessoas ficassem conversando, olhando... Não é que eu não gostaria. Eu não deixo. Não vão olhar minhas conversas com meus amigos. Por quê? Porque eu estou falando coisas... Não, tem história deles lá conversando comigo. E são conversas que estão dentro de um determinado contexto e que outra pessoa não tem que ver. Não tem que saber. Nem namorado. Isso aí de... Ah, então está acontecendo alguma coisa. Bom, aí... Cada cabeça uma sentença. Cada um desenvolve a... Quem... Quem tem essa paranoia por fiscalizar o celular do outro sempre vai deixar os comentários aqui no YouTube falando assim... Se quer privacidade, não namore. Aí vem essas teorias, essas frases prontas de para-choque de caminhão. Elas aparecem aqui. Por quê? Porque a pessoa, ela quer justificar que ela precisa ter o controle sobre o outro. Como se isso fosse garantia de fidelidade. Como se... Olhar o celular, vasculhar o celular fosse garantia de fidelidade. Que ingenuidade. Quem pensa desse jeito. É muita ingenuidade. Porque, meu bem, quem quer trair não vai deixar vestígio nenhum, não. Vai deixar o celular mais limpo possível e de preferência vai ter outro celular. Com outro chip. Lá ele tem... Ih, os contatinhos só da putaria. Tem gente que é profissa nisso. Então, beleza. Então, talvez ela tenha chegado nessa conclusão depois. Entendo totalmente o seu lado. Porque no começo era uma coisa e agora é outra. Por isso que eu digo que a gente tem que ser, desde o início, a gente tem que se posicionar e se mostrar. Ainda que a gente não tenha se posicionado e se mostrado, que ao menos no início a gente tenha, então, pensado nas consequências. Que talvez seja a primeira experiência, primeiro namoro. Então, a gente vai aceitando tudo. Então, antes de aceitar qualquer coisa, pare, pense, analise. Nós somos muito impulsivos. Alguém, às vezes, vem fazer uma proposta pra gente, a gente já acha que é maravilhoso, a gente já aceita, a gente já fecha. Só que depois a gente fica desesperado, percebendo que, meu Deus, não, não é aquilo, gente. Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? É igual, às vezes, a pessoa que vai fechar um consórcio. Ai, depois, com o tempo, o consórcio começa a aumentar. Porque o consórcio segue lá as taxas de acordo com o veículo que tá lá. O veículo vai aumentando de preço, né? Como agora tá acontecendo, por exemplo. E a parcela do consórcio aumenta. Ai, a pessoa fala, meu Deus, mas eu comecei pagando mil, agora já tá mil e trezentos, onde vai parar? Porque a pessoa não se informou direito, não fez os cálculos. Entende? Tá, no longo prazo, se esse carro chegar a tanto, se a inflação for isso, a minha parcela vai poder chegar até quanto? Tá, no meu orçamento, quando eu vi a parcela de mil, tava ótimo, mas mil e trezentos, não, não vou dar conta. É o que tá acontecendo agora. Então, já tô pagando mil e trezentos, e a tendência é de subir. Então, a gente não para, às vezes, pra analisar as consequências. Tá, tô dando um exemplo aqui financeiro, que acontece muito, pra você entender que não é só na área amorosa que a gente não para e pensa nas consequências. São em diversas áreas. A gente aceita determinadas coisas e não pensa o que isso pode acarretar. Então, repito, pode ser que seja isso que aconteceu? Pode. Mas eu realmente entendo o seu lado. Porque se no começo é uma coisa e depois muda, aí realmente é aí que a gente vai ficar encanado. Dois. Gosto de andar junto, mas outro dia ouvi ela falar que era como se ela tivesse um rabo atrás dela. Andar junto? Bom, mas... Como assim? Isso aqui ficou meio confuso. Porque é óbvio, se a gente namora, se a gente sai, a gente tá andando junto, não tá? Ou você quer estar sempre com ela onde quer que ela vá. Não, amor, porque se você for na padaria, me liga que eu quero ir junto. Se for isso, dou razão pra ela. Porque assim, isso também é uma coisa que, por exemplo, a mim, me incomodaria bastante. Uma coisa é, não, a gente se encontrou no final de semana e a gente saiu, lógico, a gente vai estar junto agora, né? Duvido que você estaria falando de uma coisa assim, tão simples e normal, que é quando um casal tá junto num final de semana, por exemplo. Talvez aqui seja isso. Você quer estar junto em qualquer lugar que ela vá. E isso demonstra total insegurança sua. Três, não passo muito tempo sem falar com ela. Aí ela veio me perguntar se era pra vigiar ela, o que pra mim não é. Então tá, mas ela veio perguntar, porque de fato ela pode ter pensado isso. Escuta, você tá falando comigo direto desse jeito, por quê? Você quer saber realmente onde eu tô? Você quer escutar o áudio? Não, manda áudio. Quer escutar o som ambiente? Porque tem gente que é assim. Faz chamada de vídeo do nada, né? A pessoa faz chamada de vídeo do nada. Nossa, ligou de vídeo? Nem é que eu tava querendo te ver, amor. Ah, o que que tava querendo te ver? Tava querendo ver o lugar onde você tava. Quatro, e também vejo ela todo dia e ela falou que estou sendo grudento. Então, meu querido. Aí entra dentro, tem gente que vai falar, ai não, então ela não gosta de você. Não, não, não. Realmente tem gente que não gosta desse negócio. E se vê todo dia, tem que estar... Não gosta. A pessoa fala, ai pra quê? Ai não, porque quando a gente gosta, a gente quer estar sempre junto. Então, tá bom. Cada um tem um pensamento. E cada um tem uma... A gente não pode querer enfiar todo mundo na mesma caixinha, gente. Não, porque quem gosta vai querer estar junto. Uma coisa é o seguinte, a gente pode pegar essa frase, quem gosta quer estar junto. Eu já usei essa frase diversas vezes, mas dentro de um determinado contexto. Por exemplo, uma pessoa que não queria, eles moravam no mesmo bairro, mas ficavam um mês sem se ver. Pô, ai realmente é estranho. O namorado não quer ver a namorada, fica um mês sem vê-la, eles moram no mesmo bairro. Ai essa frase pode ser usada, nossa gente, mas quem gosta quer estar junto. Sabe, final de semana, passar um final de semana, às vezes, nossa amor, tô na correria, tenho que entregar TCC, tenho que estudar pra prova, tenho uma prova ferrenha semana que vem. Amor, a gente não vai se ver esse final de semana, tá? Porque eu preciso ficar focado na prova. Normal. Essa frase não poderia ser usada num contexto desse, quem gosta quer estar junto. Por isso que eu digo, tudo tem um contexto. Então, não pode também pegar essa frase e colocar isso. Não, não. Então, se a pessoa não quer me ver todo dia, sendo que tem possibilidade de me ver todo dia, é porque ela não gosta de mim, porque quem gosta quer estar junto. Não é assim. Essa é a sua caixinha. O outro tem uma caixinha diferente. Ele gosta de você, mas ele não tem necessidade, ele tem a correria do dia a dia dele. Ele gosta de ter o espaço dele, o momento dele de chegar do serviço, por exemplo, e às vezes não ter nada pra fazer, ficar deitado olhando pro teto. Mas é o momento dele. Ele não quer chegar do serviço e ter você lá já plantado, você entendeu? No portão da casa, esperando. E eu conheço um monte de gente assim. Sai do serviço, nem vai pra própria casa, vai pra casa da namorada. Já chega, já vai entrando, entendeu? Vai cumprimentando o sogro, o sogro e a sogra perdem a liberdade também, queiro não tem esse empiastro desse genro aí, janta lá, eu não sei o que, já... Tem gente que vai gostar. E aí, ótimo, juntou os dois que gostam disso, a família não se importa, o sogro gosta do genro, quer que ele venha, acha falta quando ele não vai, tá ótimo. Mas em outros casos, a gente vai perceber que isso sim, se torna um incômodo. Porque as pessoas têm dinâmicas diferentes. E a gente não pode querer colocar todo mundo no mesmo balaio, porque não funciona. São coisas que, ao meu ver, não incomodaria. Olha lá. Acabei de falar. Existem situações que incomodam? Sim. Afinal, estou sendo atencioso. Não sei se é o fato dela ser quatro anos mais nova e ter a cabeça diferente. Tenho pouca experiência amorosa e quero ser um bom namorado sem ser chato. Sou muito apaixonado por ela, não quero perdê-la e quero que ela seja a mulher da minha vida. Enfim, eu a amo. Então, é isso, meu querido. Eu entendo, você gosta, tal, mas abra a sua mente, né? A partir do que eu estou falando aqui, abra a sua mente e entenda que existem várias caixinhas, vários comportamentos e, às vezes, a gente quer julgar todo mundo a partir da nossa caixinha. E aí, a gente quer enfiar o nosso conteúdo na caixinha dos outros e não cabe. A caixinha deles tem um conteúdo próprio. Não adianta a gente querer enfiar o nosso lá, que não cabe, não serve. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. e, é claro, um forte abraço. E aí, 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 é claro, um forte abraço. E aí A CIDADE NO BRASIL